A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andando 150 metros de mata fechada em nobres 350 metros de mata fechada 350 metros Olha só Tá gostando? A CIDADE NO BRASIL E é só o começo Ó Detalhe na sandália Flutuar Ai, vou cair Mais de 100 metros de estrada e nós vamos encontrar um lugar lindo Nós vamos descer um rio Tá morrendo de frio Cara, é demais Demais Mergulhar É incrível Vamo lá Chegamos ao rio Saloba E esse é o seu? 550 metros de rio Olha Frividando aqui O céu Uff Vamos lá Vamos lá Vou entrar na água logo de novo Senão eu vou congelar daqui Aí passa essa lisa de neve Ai, nossa gente Vou tomando aquele peixe Esse aí é pera só Gente, gospe no trem Com o que? Pira Gospe no trem Tô te chamando Tô te chamando, ó Vou colocar no Youtube Que linda, gente Nessa parte Só tem 6 metros de fundoura Tá? 6 metros de fundoura Não aparece, mas são 6 metros de fundoura Vai ficar bom Vai ficar lá dentro Pô, chamei nessas máquinas Muito, muito Tchau